In Christ alone Faça essa canção na sua oração Make this song be a prayer Oh, He's my heart In quietness, I'll try Find rest, my soul Find rest, my soul In Christ alone In Christ, I'll try Oh, He's my heart In quietness, I'll try When the ocean shines And the cloud has gone I will sow with you Above the stone Father, you are King Oh, Father, you are King Oh, Father, Lord Come on, lift it up, lift it up I will be still Know you when the ocean rise When the oceans rise And mountains roar I will soar with you Above the stone Oh, Father, you are King Oh, Father I will be still Know you are God Can you lift your voice Say something to the Lord Lift your voice Lift your heart And praise Him Oh, we praise you, Lord We give you all the glory tonight, Lord Be glorified Be glorified My God My God My God My God My God One more time Come on Oh, we praise you, Lord Hallelujah Hallelujah You are welcome In this place, Lord Holy Spirit I will soar with you Above the stone Father, you are King Over the stone I will be still Know you Come on, lift your voice One more time One more time When the oceans rise And mountains roar I will soar with you Above the stone Father, you are King Mother, you are King Mother, Mother, Lord Mother, Lord I will be still Know you are God I will be still I will be still Know you are God I will be still I am God I will be still I am God Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I want to hear you, come on! No other name that's stronger. No other name forever. I will praise the name. No other name can't bring us. No other name can't bring us. No other name so precious. I will praise the name. Come on, somebody, praise them, praise them. Hallelujah. 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 God is good. All the time. And all the time. Hallelujah. Hallelujah. This is the day that the Lord had made. I will rejoice and be glad in name. This is the day that the Lord had made. Let us rejoice and be glad in name. Hallelujah. For the Lord is good. For the Lord is good. Can you declare tonight? One more time, come on. Hallelujah. For the Lord. For the Lord is good. Hallelujah. For the Lord is good. Hallelujah. For the Lord is good. Enter the same age for thanksgiving. Enter the same age for thanksgiving. And death we logos and pray. com os hands lifted higher ele é worthy of our praise hey this is the day this is the day the Lord has made I will rejoice and be glad in me This is the day that the Lord has made I will rejoice and be glad in me Hallelujah For the Lord is you 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 He's so good He's so good Enter his game with thanksgiving Enter his church with praise With our hands lifted higher He's running off of praise Put your hands together Come on One, two, three, four Enter his game with thanksgiving Enter his church with praise With our hands lifted higher For the Lord is you Hallelujah Hallelujah For the Lord For the Lord is you Hallelujah Hallelujah Glory be to God Glory be to God Let me ask you to put your hands up So we can pray together again One more time And say, God, you are good Let's say, God, you are good You are good Tonight, you are good You are good for me You are good for my brother You are good for my sister And you are good for the church Father, we give you glory And we give you honor And we lift your name on heart Because you deserve to be worshiped Your name is above all names Your name is a majestic name Father, we give you all the glory All the honor All the majesty In Jesus' name Let's give a big hand to God Hallelujah Hallelujah Pode sentar Just to welcome everyone tonight 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 It's one of the nights Once a year That we just sit This time To praise If you are here And you Are expecting that The preacher Is going to pray for people It may not Going to happen If you have someone Who is sick And you thought You are coming here To pray for that person That's not why we are here If you have money If you have money And you think Probably Let me go to church Maybe I'm going to ask God To bless me financially That's not why we are here Let me ask you Please Do not Ask anything Tonight Please I beg you Tonight It's a night Of worshiping That's it Nothing else Please I don't want to hear you saying God I need No it's not I need God I give Tonight It's a night Of giving Not the night Of receiving Giving God's glory Back to him The topic is The power Of worship And somehow If you worship You get something From the Lord And it's in the book Of Acts Chapter 16 Atos Capítulo 16 25 And the Bible says The book of Acts 1625 I read it In the name Of Jesus Chapter 16 And verse 25 The Bible says But at midnight Paul and Silas Were praying And singing Mais ou menos A meia noite Paulo e Silas Estavam orando E cantando hinos A Deus And the prisoners Were listening To them E os outros presos Estavam escutando 26 Versículo 26 Suddenly De repente There was a great earthquake O chão tremeu So that the foundations Of the prison Were shaken O chão tremeu Tanto Que abalou Os alicerces Da cadeia And immediately All the doors Were opened E naquele instante Todas as portas Se abriram And everyone's chain Were lost E as correntes Que pediam Os presos Se arrebentaram Let me explain To you A few things About the topic Deixa eu te explicar Algumas coisas Sobre o tema The bible Does say That when They start Praising A bible Diz Quando eles Começaram A louvar Ou adorar Deus The foundations Os alicerces A fundação Of building Do prédio Those foundations They start To shake As soon as They start Praising Quando eles Quando eles Começaram A louvar A adorar Deus A fundação O alicerce Começou A tremer E eu oro Que nesta noite The foundations Que o alicerce Of your problem It will be The beginning Of the shaking Que seja O começo Da tremendeira Que vai estar Que essa fundação Ou essa alicerce Seja Quebrada As we start To lift The name Of the Lord On high You will feel That your problem Become Very small And the bible Does say Immediately All the doors All the chains They Fall Because They just Starts Praising Porque eles Começaram A louvar And that's Why we are here For two days Until Sunday Actually We praise The Lord We glorify The name Of the Lord And we lift The name Of the Lord On high And we say God You are good You are good For my family You are good For my life You are good For my church You are good For my ministry Again I beg you Please Brothers and Sisters Do not Ask anything Just give glory Worship Say thank you Say glory To you Jesus Hallelujah Let me ask you To stand up One more time We will receive The worship team From the English congregation But before I do that If anyone is visiting us tonight It's a great privilege It's a great privilege It's a great privilege It's a great privilege Please If you are visiting tonight I would like to see you We have Pastor Elijah His family And his church You are very Very welcome Again Thank you Thank you For coming to worship With us Please Do not ask anything Don't even pray For people We are here To give We are not here To receive And that's the purpose Of the worship Exploding Once a year It's a time To say God I woke up In the morning Many people Woke up This morning They felt dizzy They called The ambulance They are in ICU At this time Me I'm alive My heart Is beating I can walk I can talk I can lift up My hands I can eat I can drink I can run I give you glory Thank you Jesus Because You gave me life And that's the purpose Of tonight You have no idea You have no idea Go to Humber River Hospital Go to Mount Sinai Downtown You see people You will see people They are praying God give me the power Just to lift up my hand They can't But you and me We are here And the Bible says The joy of the Lord Is our strength Let's worship together God bless you Deus te abençoe Aleluia Blessed be his name This evening Amen Blessed be the name Of the Lord Amen Oh come let us Adore The song says Aleluia Oh come let us Adore I want to hear you sing with me Oh come let us adore Sing it out church Oh come let us Adore him Oh come let us Adore him Christ Lord One more time Let's sing that out Oh come let us Adore Oh come Oh come let us Adore him Oh come let us Adore him Christ the Lord You are Christ The Lord Christ the Lord You are Christ You are Christ The Lord Christ the Lord Declare You are Christ You are Christ The Lord, Christ the Lord You are Christ the Lord Lord, we behold and bless you Lord, we behold and bless you Lord, we behold and bless you Who Christ the Lord Lord, we behold Lord, we behold and bless you Lord, we behold and bless you Lord, we behold and bless you Who Christ the Lord You are Christ the Lord Christ the Lord You are Christ the Lord You are Christ the Lord Come Holy Spirit Come Holy Spirit We have need We have need of you Call him out Come Holy Spirit Oh, how Oh, how we long for you Oh, Holy Spirit Oh, how we long for you Oh, how we long for you Lord, come and still our hearts Come Holy Spirit Come and still our hearts, Lord Oh, how we long for you We long for him this evening Amen Do you long for the spirit? Do you long for the spirit of God to change you this evening? We long for him We long for him He is moving on the waters Who is moving? Who is moving? Who is moving on the waters? Who is holding up the moon? Who is feeling back the darkness? With the burning light of you Who is standing on the mountain? Who is on the earth below? Who is bigger than the heavens? Still the lover Still the lover of my soul Who is moving on the waters? Sing it out Who is moving on the waters? Who is holding up the moon? Healing back the darkness Who is healing back the darkness? With the burning light With the burning light of you Who is standing on the mountain? Tops Who is on the earth below? Who is bigger than the heavens? Who is bigger than the heavens? I'm the lover I'm the lover of my soul Creator God Creator God is Yahweh The great I am He is Yahweh The Lord of all He is Yahweh Rose of Sharon Rose of Sharon He is Yahweh The righteous Son He is Yahweh The three in one He is Yahweh Creator God Creator God He is Yahweh The great I am He is Yahweh The Lord of all He is Yahweh The rose of Sharon Rose of Sharon He is Yahweh The righteous Son He is Yahweh The three in one He is Yahweh He is Yahweh 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 Who is He that makes me happy? Who is He that gives me peace? Who is He that brings me comfort? Who is He that brings me comfort? No There's a bitter end to seal He's stirring up my passion He's stirring up my passion He's rising up in me He's filling up my hunger He's filling up my hunger With everything With everything I need Who is He? Who is He that makes me happy? It's Jesus Who is He that brings me peace? Who is He that brings me comfort? Just a bitter end to see He's stirring up my passion Who is stirring up my passion? Who is rising up in me? He's filling up my hunger Who is filling up my hunger? With everything With everything With everything I need Creator God Creator God He is Yahweh The great I am He is Yahweh The Lord of all He is Yahweh He is Yahweh The roads of Sharon The roads of Sharon He is Yahweh The righteous son He is Yahweh The free in one He is Yahweh Creator God Creator God He is Yahweh The great I am He is Yahweh The Lord of all He is Yahweh He is Yahweh He is Yahweh From the town He is Yahweh The righteous son He is Yahweh The free in one He is Yahweh 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 We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. How we love. We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. We love your name. How we love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. We love your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Hallelujah. Thank you. God bless you. Thank you so much. May God bless you. Let me ask you to sit down for a while. May God bless you again. Again, if this is the first time you're visiting, can you just please lift up your hands. If it's the first time you're visiting, God bless you, sister. God bless you. God bless you. Can someone go and hug her, please? Thank you, thank you. Abraça a nossa irmã. Aqueles que nos visitam pela primeira vez. Just say you're welcome. You're welcome. Seja bem-vindo. Thank you so much for coming to worship with us. Thank you so much. Let me invite the worship team to come on stage and if you have the offering, no, I'm putting it in a wrong way. Desculpa, eu tô falando errado. Sorry. Eu não vou dizer se você tiver uma oferta. Porque a Bíblia nos ensina para não entrar na presença do Senhor com as mãos vazias. Pega a tua oferta. Nós vamos dar. Entregar. Aleluia. Aleluia. And then, we will worship together. Aí, nós adoramos juntos. I give you time. Vou te dar tempo. But, it's not a night to receive. Mas não é a noite de receber. It's a night to give. É uma noite para dar, para entregar a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. It's a night to give. É uma noite de entrega, uma noite para dar. It's not the night to receive. Não é a noite de receber. And the more we give. Quanto mais nós damos. The more he blesses. Mais ele nos abençoa. As we give him glory with our worship. Estamos dando glória a ele através da nossa adoração. We're going to honor him with our mind too. Nós vamos honrar ele com nossas finanças também. And we're going to give something to him. E nós vamos dar algo a ele. Let me ask the worship team to lead us. While we prepare for the offering and tithe. I'm going to ask, thank you Alex, to bring the offering box up here. God bless you. Deus os abençoe. Let me invite Pastor Wagner, por favor. If you can come over here, please. Alex, if you can help us to give the envelope. I need your blessing. If you can please bless me. I know who I am I know who I am I know who I am I am yours I am yours I know who I am I know who I am I know who I am I am yours I am yours And you are mine Jesus, you are mine And you are mine Jesus, you are mine I was running And you found me I was blind And you gave me sight You put a song of grace in me I was broken And you healed me I was dying And you gave me sight Lord, you are my identity I know I know I know I know who I am I know who I am I know who I am I am yours I am yours I know I know who I am Yes, I know I know who I am I know who I am I am yours I am yours I am yours And you are mine Jesus, Jesus You are mine And you are mine Jesus, you are mine Alleluia Let's Pastor Wagner With great respect As a senior pastor To consacrate the offer For the glory of the Lord Jesus For the glory of the Lord For the glory of the Lord Querido Deus Father God Diante da tua presença santa e querida Somos-te grato pela tua bondade We are thankful for your goodness Pelo teu carinho For your kindness Pelo privilégio For the privilege De poder compartilhar aquilo que é nosso To share what's ours Com a tua casa To your house Senhor Cada um dos teus filhos Que tem depositado Uma semente de oferta Ao mesmo tempo Eles estão dizendo Se depender de mim O louvor Dentro da tua casa Jamais vai cessar Conta comigo Senhor Conta comigo Senhor Para que as portas da tua casa Sempre estejam abertas Deus querido Eu consagro As ofertas do teu filho Sobre a vida deles Seja a tua bênção Senhor eu peço No nome de Jesus Que chegue na vida deles Nas casas deles Com todas as sortes de bênção Eu os abençoo na área espiritual Física Material Material Legal Legal Sentimental Sentimental Emocional Acadêmica E financeira Eu consagro essas ofertas a ti E as abençoo no teu nome No nome de Jesus Quantos dizem amém E dê um aplauso ao Senhor E dê um aplauso ao Senhor Obrigado Eu sei que tem várias culturas Sei que tem várias culturas Diferentes A cultura do Senhor Do reino Do reino Diz Dança pro Senhor Se a tua cultura Dizer Fica calado Respeita A cultura do reino Está dizendo Grita Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Agora você tem duas escolhas Você tem duas escolhas Você pode ser dirigido Para a sua cultura Ou a cultura do reino Mas vamos seguir a cultura do reino Dança ao Senhor Grita na presença do Senhor Rejoice no Senhor That's the kingdom culture Essa cultura do reino Vamos adorar mais uma vez Antes de convidar o pastor Ele como Deus abençoe Aleluia Teu presença Teu glória Teu bem-vindos Teu bem-vindos Teu honor Dominion Dominion Lord Please Come Come Here Oh We want You We need You We need You We live To Glorify Your holy Name Oh We praise You Lord Hallelujah 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 Let's sing one more time Your presence Your presence Your glory We're welcome here Welcome here We need you We live to glorify We live to glorify Your name Come on Lift your voice Lift your voice Come on Glorify Your name Glorify Glorify Your holy name Be glorified Oh Lord Glorify Your name Glorify 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 Your name Can you close your eyes? Can you lift your head and say like this? We want, we need you. We need you. We want, we want. We praise the Lord. We want. Come on, let your voice shut. Let your voice shut. Praise Him. We live to glorify. We live to glorify. Glorify your name. Glorify your name. We praise Him. We give you all the glory. We honor you, Lord. We want, we need you. One more time. We want you, we need you. We want you, we need you. Te quero e te amo. Te quero e te amo. Vivemos para glorificar. Vivemos para glorificar. Glorificar a Ti. Glorificamos a Ti. Aleluia. Glorificar. 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 Aleluia 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 Yes, Lord, we give your glory tonight Senhor, te damos glória nessa noite Yes, mighty God, we bless your glorious name Louvamos teu santo nome Lord, we lift you up tonight Louvamos teu nome, Jesus Louvamos We worship you, mighty God Te adoramos, poderoso Deus We proclaim your goodness and your mercy Proclamamos a tua misericórdia e tua bondade nessa noite We declare that you alone, our God We declare that you alone are worthy to be worshipped We declare that you alone deserves all the glory We bless your glorious name, Jesus Louvamos no nome de Jesus We need you, we need you, we need you, Jesus Nós precisamos de ti, Senhor We need you, mighty God Precisamos de ti, Espírito Santo Lord, we need you in this place Senhor, nós precisamos de ti neste lugar Lord, we need your grace and your mercy We lift you up, King of Kings Levantamos, oh Pai Be exalted Te exaltamos Aleluia 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 Amen Let's put our hands together for the glory of our God I say let's put our hands together for the glory of Jesus Can we hear some shout of glory and joy in the presence of God Come on, saints of God Aleluia Glory to God, amen This is a night that you cannot forget I say this is a night that you will never forget Because God is in this place When we worship, when we praise Him, He's in the house Glory be to God Aleluia Thank you, you may be seated I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ tonight Good evening Are you happy to be in this place? I love it as Pastor Amani said This is not the night to receive It is the night to give Because most of the time we come to God With our requests Lord, I need this Lord, please do that But it should be night like this one too Where we come, when we come just to lift Him up Just to declare that He is so precious to us Just to declare that we cannot live without Him Hallelujah So we bless His presence in this place Before we can go further I wanted to thank God for The senior pastor, Pastor Wagner And for Pastor Amani For having me in this occasion again Not only me, but with my family And the choir of our church as well We are so happy to be in this place tonight Such a great blessing to be with you guys We are one family We have one father Amen Though we may have many houses where we praise Him But we are one family Glory be to God The power of praise and worship Is the theme that we want to see tonight Before we can go back to praise and worship again Hallelujah So quickly I want us to open our Bibles In the first book of Chronicles Rapidamente Vamos abrir a primeira crônicas If you have your Bible Please open it in the first book of Chronicles 1 Chronicles 1 Chronicles chapter 16 If you are there, say Amen 1 Chronicles chapter 16 Yes, 1 Chronicles chapter 16 Verse 23 1 Chronicles chapter 16 Versículo 23 The Bible says this Sing to the Lord All the earth Proclaim the good news of His salvation From day to day Declare His glory among the nations His wonders among all peoples Contenha todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito For the Lord is great O Senhor é grande And greatly to be praised E merece todo o nosso louvor He is also to be feared above all gods E Ele deve ser temido mais que todos os deuses For all the gods of the peoples are idols Pois os deuses das outras nações são somente ídolos But the Lord made the heavens Mas o Senhor fez os céus Honor and majesty are before Him Ele está cercado de glória e majestade Strength and gladness are in His place Give to the Lord All families of the peoples Give to the Lord glory and strength Louve ao Senhor todos os povos da terra Louve a sua glória e o seu poder Give to the Lord the glory due to His name Bring an offering and come before Him Traga uma oferta e entre nos partes do seu tempo Oh, worship the Lord in the beauty of holiness Adora Ele Curve-se diante do Santo Deus He says, worship the Lord in the beauty of holiness Curve-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer Tremble before Him Tremble diante dEle All the earth Toda a terra The world also is firmly established A terra está firme no seu lugar It shall not be moved E não pode ser abalada Versículo 31 He said, let the heavens rejoice Alegre-se a terra And let the earth be glad E fique contente o céu And let them say among the nations The Lord reigns Digam em todas as nações O Senhor é rei Let the sea roar And all its fullness Rujo o mar E todas as criaturas Que nele vivem Let the field rejoice And all that is in it Alegre-se os campos E tudo que há neles Then the trees Of the wood Shall rejoice Before the Lord Então as árvores Os bosques Gritarão de alegria Diante de Deus For He is coming To judge the earth Diante de Deus o Senhor Pois Ele vem governar a terra Oh give thanks To the Lord For He is good Deem graças ao Senhor Porque Ele é bom For His mercy Endures forever E o Seu amor So misericórdia Dura para sempre And say save us Oh God And diga a Ele Liberta-nos Oh Senhor Nosso Salvador Say save us Oh God Of our salvation Liberta-nos Oh Senhor Nosso Salvador Gather us together And deliver us From the Gentiles Ajuda-nos E tira-nos Do meio Dos pagões Os gentios To give thanks To your holy name Assim nós te daremos Graças E com prazer Te louvamos In your praise Te louvaremos Oh Santo Deus Blessed be the Lord God of Israel Louvemos o Senhor Os Deus de Israel From everlasting To everlasting Louvemos o Senhor Agora e para sempre And all the people Said Amém Amém And praise the Lord Aleluia When it's a night To worship Is a night To glorify God And to rejoice In His presence Glory to God A night to praise A night to worship Is a night To rejoice In the presence Of God God This was a song That was sung In the time Of the king David As they brought back The ark of the covenant When it's trouxe De volta A arca da aliança Because as you know There was a time When the ark of the covenant Was no longer In the presence Of Israel So to miss The ark of the covenant Was like To miss the presence Of God When the ark of the covenant Was not with Israel That means Israel was just Unhappy Quer dizer que Israel Não estava feliz Não tinha proteção Sobre eles E é por isso Que o rei David Disse Como eu estou no trono Aqui Aqui no trono Eu preciso ver A arca da aliança Voltando para Israel Então ele mandou O seu exército Para buscar a arca da aliança E eles trouxeram A arca da aliança Da aliança E é isso Quando nós vimos David A bíblia diz Que ele estava Dançando Na presença Ele estava Louvando a Deus Porque a arca da aliança Significava A presença De Deus Em Israel Eles começaram A louvar a Deus Eles começaram A cantar E adorar a Deus Porque eles tinham Uma razão Para adorar a Deus Eles tinham Uma razão Para adorar a Deus Estou aqui Nessa noite Para te dizer Que você tem Uma razão Para louvar E adorar a Deus Você tem Uma razão Para louvar E adorar a Deus Tem uma razão Para vir aqui Numa noite Como essa Para cantar Cânticos E louvores A Deus Para dançar Na presença De Deus Para levantar Tuas mãos Santas E proclama A Deus Tu és grande E maravilhoso Não importa O que você está Passando Mas você tem Uma razão Para louvar E adorar a Deus Você tem razão Para louvar E adorar a Deus Fala para o seu irmão Que está do seu lado Você tem uma razão Para adorar E adorar a Deus Não fica com vergonha Não te mida Diga para o seu irmão Do seu lado Você tem uma razão Para louvar a Deus Eu vou te dizer Três razões Por que nós precisamos Louvar e adorar a Deus Como nós vemos No tempo de Davi Na Bíblia inteira Tem três razões principais Ao qual nós precisamos Adorar e louvar a Deus Todos os dias De nossas vidas A primeira razão Deus quer que nós adoramos Ele é muito simples A primeira razão é Porque é um mandamento Eu posso ouvir um amém Nós precisamos louvar E adorar a Deus Porque é um mandamento Eu posso ouvir um outro amém É um mandamento De Deus Lembra quando Satanás Vem para tentar O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Era um ponto Que a Bíblia nos diz Ele mostrou Toda a glória De este mundo E Satanás Mostrou toda a glória E a riqueza Deste mundo E Satanás Disse a Jesus Tudo isso Eu te darei Se você se prostrar E me adorar E Jesus disse Sai fora Sai fora Satanás Porque está escrito You shall worship God And God alone Você adorar a Deus E somente a Deus Está escrito Que adorar somente a Deus E Ele prestar culto É um mandamento E naquele momento A Bíblia diz Que o inimigo Satanás O deixou Ele deixou E deixou Ele mais Porque Jesus O lembrou Primeiro mandamento Dos dez mandamentos Lembra que Deus Disse a Moisés Você não terá Na sua face Em um outro Deus Não adorarás Em um outro Isso quer dizer Adoração Você não adorará Nenhum outro Deus Além de mim Porque Nos dias de hoje As pessoas Adoram qualquer coisa Nos dias de hoje As pessoas Podem adorar Até mesmo As suas casas Pessoas adoram Suas roupas Pessoas Pessoas Podem adorar Até mesmo Carros Pessoas Têm vários Deuses Mas só tem um E somente um Só Deus Que deu o mandamento Para ser adorado Isso é Jeová O Deus Que criou os céus E a terra O Deus Que te fez E fez a mim Te deu o mandamento E ele disse Você me adorarás Isso é a primeira razão Quando nós entramos Na presença Do Deus Mesmo que nós não temos O que nós precisamos Mas precisamos Regojar Na presença De Deus Aproveita a presença Do Altíssimo Que deu o mandamento A ordem Para me adore E se você não sabe Isso É como que você está Pecando Na sua Se você não adorar É pecado E é por isso Que Jesus disse Para o moleque Que estava no poço Na Samaria Ele disse Que o tempo Está chegando E o tempo É hoje É agora Que os verdadeiros Adoradores Adorará o Pai Em espírito E em verdade Este é o tempo Nós não precisamos Esperar mais Você não precisa Esperar Este é o tempo Para adorar a Deus Até quando você Está dirigindo Seu carro Novo Seu carro Bonito Coloca um Hino Novo Adore 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 A Deus Glorifique O seu Santo Nome Deus Deu Esse mandamento Para nós Ele é o Deus Altíssimo Não importa o que você tem E o que você não tem Apenas adora E louva a Deus Porque esse é o mandamento E quando você Adora a Deus Você está respondendo Esse mandamento Eu posso ouvir um amém Porque o tempo É chegado Este é o tempo De verdadeiros Adoradores Onde for Que nós vivemos Não importa o que nós temos Precisamos adorar Ele Porque é o mandamento A segunda razão A segunda razão É porque Deus merece A nossa adoração Não somente Ele Deu esse mandamento Mas a segunda razão É porque Ele merece Essa adoração Porque tem pessoas Que deu o mandamento Mas não merece Essa coisa Mas Deus Deu esse mandamento Porque Ele merece Ser adorado Ele sabe Que Ele merece Ser adorado Ele não está pedindo Para você adorar Os anjos Mas Ele está pedindo O ser humano Para adorar Ele Porque Ele não serve A nossa adoração Isso quer dizer Que Deus possui Todos os atributos Que podem nos E poder fazer A gente adorar Ele Aleluia Deus possui Deus tem Todos os atributos Que podem nos Pujar a gente Para adorar Ele Coisas como Coisas como Bondade Como misericórdia Aleluia Coisas como Santidade Coisas como Poder para criar Coisas como Glória Deus merece Porque Ele é Glorious Porque Ele é Santo Porque Ele é Bom Porque a Bíblia diz Que Sua misericórdia Dura para sempre Ele merece A nossa adoração Você precisa saber Que Deus merece Toda a glória Um dia Moisés disse Quando ele estava Passando por o deserto Moisés chegou a um ponto Que ele perguntou A Deus Deus Senhor Eu quero te ver Senhor Me mostra a tua glória Deus me mostra a tua glória E sabe o que aconteceu? Ele pediu para ver a glória de Deus E a Bíblia diz Ele viu a nuvem Achei que na nuvem Se descendo E a voz proclamou A bondade de Deus E podemos ler isso Vamos ler rapidamente Em Êxodo Êxodo capítulo 34 Vamos ver isso Lê isso rapidinho Êxodo capítulo 34 Versículo 5 Adiante Glória a Deus Amém Glória a Deus Deus merece toda a glória Você veja Você veja Veja bem Yes Êxodo capítulo 34 Êxodo capítulo 34 Versículo 5 Isso que a Bíblia diz Isso que a Bíblia diz O Senhor desceu numa nuvem E ficou ali com Moisés E disse qual era o seu nome Se você ler o capítulo 33 Isto é o capítulo 33 Isto é o capítulo 33 Você vai ver O capítulo 33 Moisés De Deus Eu quero ver tua face Eu quero ver tua glória E Deus respondeu agora A sua oração O Senhor desceu numa nuvem E ficou ali com Moisés E disse qual era o seu nome Isto é o Senhor Então Deus passou diante de Moisés E disse E disse em voz alta Eu sou o Senhor O Deus eterno Eu tenho compaixão e misericórdia Então fico irado com facilidade E minha fidelidade e o amor São tão grandes Que não pode ser medidos E cumpro minha promessa A milhares de gerações E perdoa o mal e o pecado Porém não deixe de castigar os seus filhos E até Os netos E os filhos Pelos pecados dos pais Terceira e quarta geração E Moisés se ajoelhou E adorou a Deus E disse Se agora eu encontrei Graça em seu nome Ó Senhor Se estás de fato Contente comigo Se agora eu encontrei Graça em seu nome Ó Senhor Se de fato Contente comigo Ó Senhor Let my Lord I pray Go among us Eu te peço Eu te peço Que vás conosco Even though we are A stiff-necked people Este povo é teimoso E perdoa o nosso pecado E nossa maldade E aceita-nos como teu povo A tua herança Você vê Aleluia As King came After worshipping Isso veio Após a adoração Ele queria receber algo de Deus After he worshipped God Mas depois que ele adorou Que ele recebeu Eu quero que você entende A segunda razão Por que nós adoramos A Deus Por que todos os seus atributos Fala da bondade de Deus Quando nós dizemos Que Deus é bom Ele realmente é muito bom Não é um hábito Quando nós dizemos Que Deus é bom Toda hora Não somente diga isso Diga e realmente Pôr pra valer Você tem que entender Que Deus é o Deus Que é cheio de misericórdia Ele te deu vida Ele perdoou os seus pecados Ele te mostrou o caminho Ele escreveu o teu nome no livro da vida É muito bom ter o teu nome escrito no céu Isso somente é uma razão Para adorar ele Para entender que nosso Deus É um Deus bom e maravilhoso Você tem o fôlego de vida Porque Deus é bom contigo Você está aqui nessa noite Porque Deus é bom contigo E é por isso que você tem que estar livre Para adorar a sua presença E quando você diz Deus eu quero ver tua glória As Moisés pediu Como Moisés pediu Ele desceu nas nuvens E ele começou a proclamar Sua glória E Moisés disse Eu preciso de um Deus Como esse Esse é o Deus Que eu preciso de um Deus Não outro Deus Eu preciso adorar o Deus Que é bom e maravilhoso Eu preciso adorar o Deus Que é cheio de misericórdia Eu preciso adorar esse Deus amoroso Eu preciso adorar esse Deus poderoso Eu preciso louvar e glorificar esse Deus cheio da glória Eu preciso louvar e glorificar esse Deus cheio da glória Eles dizem Santo 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 Ele é o Senhor dos exércitos E eles dizem Eles dizem Isso por toda a eternidade Você diz Deus é um Deus bom e maravilhoso Ele porque ele merece a nossa adoração A terceira razão é este A terceira razão é que o homem precisa dar a glória e a glória Para o seu cumprimento pessoal Yes You need to be fulfilled Your personal fulfillment In your life Você precisa Estar cheio Cheio This means you need Everything you need To see in your life To see it accomplished Tudo que você precisa ver Feito na sua vida That will come through Praise and worship Isso vai vir através de Louvor e adoração There is no other way Tudo que você precisa ser preenchido Tem outro caminho Pode orar Mas oração sem adoração Não quer dizer nada na presença de Deus Para você ser preenchido Você vai ser realizado Você precisa se louvar e adorar a Deus Porque nós não podemos viver sem Ele Em outras palavras Nós não podemos viver sem adoração Eu posso ouvir um amém? Você não pode viver sem adoração Eu vou te dizer agora Você não pode viver sua vida sem adoração Sem adorar a Deus O ser humano A humanidade Se eles não adorar o Deus verdadeiro Mas eles vão ter um pequeno Deus Em algum lado da sua vida Eles vão ter um Deus que eles carregam Quando eles viajam Quer ir para a Europa Eles vão trazer esse Deus Ele vai colocar em sua mala E ele vai viajar com esse Deus Porque eles não conseguimos viver sem adoração Mas para mim e para você Nós não podemos viver sem adoração Mas a diferença é A diferença é Nós não carregamos Deus Mas nós adoramos o Deus que nos carrega A nós adoramos o Deus que nos carrega A nós adoramos o Deus Que nós não precisamos carregar Ele Mas Ele nos carrega Aonde nós fomos Ele diz Eu vou proteger você Eu cuido de você Eu vou te proteger Ele diz Não temos Eu sou contigo Eu sou contigo Não somente hoje Não somente por 30 dias Eu estou contigo Para sempre E eternamente Deus está nos dizendo É por isso que nós precisamos adorar Ele Porque nós estamos nas mãos Dele Aleluia Eu estou sentindo Porque eu sou na mão Do Deus Todo-Poderoso O Deus que nos criou Eu vou te dizer O mundo pode estar balado Mas quando você está na mão de Deus Não tem razão para temer Fique em pé Porque Deus é contigo Fique firme E será a salvação do Deus Altíssimo Não importa o que vem contra você Tem dois benefícios Dois coisas que nós ganhamos Por adorar a Deus Eu vou falar isso rapidamente Eu vou rapidamente mencionar isso Mas eu quero que você lembre disso Três grandes razões Para nós adorar a Deus Simples razões simples Primeiro porque é um mandamento de Deus Segundo porque Deus merece toda a adoração Porque todos os seus atributos E terceira razão Nós não podemos viver sem adorar Você não consegue viver sem adorar Deus Aleluia Nós não conseguimos viver sem adoração Tem dois benefícios que eu vou mencionar Antes de começar a cantar e a adoração Tem dois benefícios que eu vou mencionar rapidamente Porque o pastor Amani falou muito bem Essa é uma noite para entregar Para dar a Deus Não para receber Mas quando nós começamos a adorar e louvar a Deus Duas coisas vão acontecer A primeira coisa vai acontecer É vitória Alguém pode gritar vitória Alguém pode gritar vitória Tem alguém aqui que precisa de vitória Você precisa de vitória em alguma área da sua vida Eu estou te dizendo que o segredo está através do louvor e da adoração Tem uma bela história na Bíblia Sagrada Com os filhos de Israel No tempo do rei Josafá Eles viram que o inimigo estava timidando O inimigo estava indo à frente dele Mas o rei Josafá disse Eu vou a Deus E pedi a Deus para interver Ele foi a Deus Você vê, a Bíblia diz Se você tiver tempo Você pode ler isso em 2ª crônica Capítulo 20 A Bíblia diz A Bíblia diz Que Deus deu a eles um segredo Ele disse A batalha não é sua A batalha é minha Você não precisa batalhar nesse assunto Só comece a adorar Me adore Deus deu a eles uma técnica Uma técnica Um caminho Uma estratégia Esse é o caminho que você precisa enfrentar Essa batalha Essa guerra Comece a louvar Comece a me adorar Comece a cantar E tu verás o que vai acontecer E você sabe o que aconteceu nessa batalha Eles foram enfrentar os seus inimigos E a Bíblia diz Que eles tocaram o filho de Asaf Todos os adoradores Naquele tempo de Asaf Eles pegaram os levitas Eles colocaram pela frente Eles colocaram pela frente Os oradores Você vê que o exército De Israel Vem atrás Do coral Eles colocaram Do coral Você está entendendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Veja bem Eles pegaram o coral Eles colocaram na frente Eles colocaram na frente Na linha de frente De batalha E o exército Veio atrás Ainda Dos adoradores Do coral E eu vou dizer Qualquer batalha Qualquer batalha Que você estiver enfrentando O exército canadense Ou americano Eles estão vindo Com todos os tipos de armas Eles estão vindo contra você Estão vindo contra você Mas imagina você pegar o coral E colocar eles na linha de frente Você vê Deus tem o caminho Da batalha Deus tem o caminho De lutar por nós O segredo da vitória Está na mão de Deus Deus tem o seu caminho O seu jeito Os leitos Não são nossos leitos Deus colocou os adoradores Na frente Na minha batalha E falou Começa a me adorar Começa a louvar Começa a cantar Somente isso Pega suas ferramentas Pega todas as suas armas E coloca atrás Só comece a me adorar Me louvo É isso que aconteceu Eles começaram a louvar Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz Deus colocou Na armadilha Em frente Do exército de Israel Deus colocou Ambush Isso significa Obstáculos Armadilhas Deus colocou A frente Quando eles começaram A adorar E louvar Quando eles começaram A adorar E cantar E louvar Deus Quando eles começaram A louvar O nome do Senhor Isso foi a técnica A estratégia Que Deus Deu para Israel Pode dizer amém Então tem tempo Na sua vida Você precisa de vitória Comece a adorar a Deus Comece a louvar a Deus Comece a cantar Cante com os louvores De adoração a Deus Comece a louvar a Deus Comece a proclamar Sua bondade E sua misericórdia Porque Ele é Deus Quando Davi enfrentou Golias Ele disse Você vem a mim Com tua espada Com tua espada Mas eu vou Em frente de você Em nome do Senhor Deus De Israel Em nome do Senhor Dos exércitos O nome do Senhor De Israel Foi isso Aleluia Ele disse Eu estou indo Com o nome do Senhor Isso é como adorar Deus Quando você está Frentando dificuldades Você precisa de vitória Você não precisa de pedir Deus Me dá vitória Você precisa de levantar E começar a adorar a Deus Comece a louvar Comece a cantar Comece a louvar a Deus E quando nós adoramos ao Senhor A nós recebemos vitória A nós recebemos vitória Segundo ponto Deliverance Libertação A bless God Pastor Amani Mentioned that Earlier Glória a Deus Pastor Amani Falou isso antes With this great story Of Paul and Silas Aleluia Paul and Silas After they were beaten They were beaten badly They put them in the prison Mas em vez de murmurar Em vez de reclamar Eles começaram a louvar a Deus Eles começaram a adorar E você sabe da história Que aconteceu depois disso O que aconteceu O que aconteceu Os alicerces da prisão Faltam E eles abalaram O alicerce da prisão Não somente isso Mas uma pessoa foi salva Isso é maravilhoso Alguém foi salvo Não somente ele Mas até mesmo a sua família Aleluia Aleluia Eu vou te dizer filhos de Deus Quando nós começamos a adorar a Deus Levantar nossas mãos santas Nós começamos a declarar Ele deixa nós alegres Você precisa de vitória Você precisa de libertação Começa a adorar a Deus Até quando você está quebrado Sem dinheiro A adoração vai te dar livramento Vai te dar libertação Você não precisa chorar Você precisa adorar Eu vou repetir Você não precisa chorar Você precisa adorar Você precisa adorar E louvar a Deus Fala para o seu irmão Estar do seu lado Não chore Não murmura Adora Louva Não chore Adora Louva a Deus Não complame Diga para o seu irmão Não murmura Não reclama Adore Como que você responde Reage Contra dificuldade Nós precisamos reagir Com louvor e adoração Nós precisamos reagir Com louvor e adoração É isso que nós precisamos Fazer nesta noite Para nós ter libertação E vitória Deus te abençoe Amém Aleluia Alguém está pronta Para adorar e louvar a Deus Nesta noite Eu preciso de três pessoas Para dizer sim É alguém ready Para adorar a Deus Nesta noite Eu só ouvi dois pessoas Posso ouvir três pessoas Para dizer sim Nós estamos ready Para adorar a Deus Eu não estou falando De pedindo Eu não estou falando De dizer Deus eu preciso de algo Antes de dar o tempo Antes de dar o tempo Para o grupo de louvor Eu li um pequeno livro E este livro Dizendo que dois passarinhos Estavam tendo uma conversa Eu não sei se passarinhos Conversam com o outro Mas Mas neste livro Isso começa assim Um passarinho Perguntou o outro Por que o ser humano É tão estressado Por que o ser humano É tão estressado Porque quando os pássaros Estão voando Acima do ser humano Eles olham a Highway 401 Eles olham a BR-401 Eles olham a BR-410 Eles olham a BR-427 Eles olham a BR-27 Eles olham a BR-47 All the highways They see all the speed And Some of us We wake up Five o'clock To work Coming back night At one time I saw one lady Who forgot a coffee On top of the vehicle Just to show you How busy people are And the coffee Was just pouring out While driving And everybody Is saying coffee Coffee And she has no idea So One bird Talked to the other Why human beings Are so stressed Por que o ser humano É tão estressado Porque você sabe O que a Bíblia diz Olha os pássaros Look at the bird Olha os pássaros Eles não se preocupam Eles acordam Cinco da manhã A única coisa Que eles começam a fazer É cantar Eles começam a cantar Eles não se preocupam Com comida Eles não se preocupam Com amanhã Eles só creem Que eles vão ter comida E agora O outro pássaro respondeu Eu acho Eles não têm um Pai Celestial Como nós E o outro falou É verdade Está certo E eles Chegaram a uma conclusão Human beings Do not have A Heavenly Father Like us Não tem um Pai Celestial Como nós temos Let's tonight Show the bird That we have A Heavenly Father After all Birds Are not created In the image Of God God bless you Let's watch it together Vamos odorar juntos He is worthy To receive worship Amen So where you are Just lift your hands And speak to God From the bottom Of your heart Let him know Who he is For you He is the God That carries you Not only does he Carry you But he carries Your burdens As well God is a Caring God In him We have solution Our Father Is strong He is mighty Come on And worship The King of Kings Raise your voice Church We are not here For a man You did not come In this place To see me You did not come In this place For people to look At you We have gathered In this place For one reason To praise our Lord Hallelujah We have gathered In this place For one reason To lift him up So raise your voice Church Bless the name Of Jesus He has all power He is mighty What is it That God cannot do There is nothing That is impossible To Jesus His name is Jesus Oh Lord We worship you King of Kings We adore you Oh God You are wonderful Oh Jesus We bless your name Oh God Yes Lord We raise our voices To declare That you are mighty Jesus 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 There is no other name Like your name Oh God Hallelujah 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 I stand amazed In your presence There is nothing There is nothing you cannot do I stand amazed In your presence There is joy Peace and hope There is no one like you Jesus There is no one like you In all the earth There is no one like you Jesus There is no one like you There is no one like you You do mighty things You do glorious things You are a faithful God Awesome is your name You do mighty things You do glorious things You are a faithful God Awesome is your name Lord I stand amazed I stand amazed In your presence Do you believe that? There is nothing that God cannot do Hallelujah There is nothing you cannot do Oh Lord I stand amazed In his presence In your presence There is joy There is joy Come on raise your hands And worship him Oh Nobody like you Jesus There is no one like you Come on declare There is nobody like you Jesus Nobody like you There is no one like you In all the earth In all the earth Nobody like you Jesus There is no one like you Jesus Nobody like you Jesus Nobody like you Jesus You do mighty things You do mighty things Yeah yeah You do glorious things You do glorious things You're a faithful God Awesome is your name You do mighty things You do mighty things You do glorious things You do glorious things You're a faithful God Awesome is your name Awesome is your name Awesome is your name Awesome is your name O que é isso? 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 And beside him there is no other Oh Father God He'll stand Lord Father I bow down in your presence Father God And I declare your lordship and your kingship Oh God There is nothing that is impossible to you Jesus We call you Alpha We call you Omega You are king of kings and lord of lords Who can compare to you Oh God I bow down before your presence I join the angels Father to declare that you are holy You are holy You are holy Jesus, Jesus, Jesus Beloved feel free in the presence of your father Feel free in the presence of God We have come to worship God Do not worry about who you are Do not worry about your social Your social status Do not worry about it God is worthy to receive your worship Hallelujah Oh Lord, you are beautiful You are awesome in this place No other name like your name Oh God We raise our hands in your presence Father To worship you king of kings And lord of lords You areерх And omega Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Yeah, 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 yeah Woo! Come on! Yeah! You are my strength And you are my salvation I will put my trust in you, Lord My heart sings And you, my soul, rejoices And this song of praise to you Oh, you are the awesome God You are the awesome God You are the great I am 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 O que é isso? 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 Ele é bom d'aclamar, meu Deus. Ele é bom d'aclamar, meu Deus. Ele é bom d'aclamar, meu Deus. Aclamando, aclamando. Osana. Ele é bom de nos céus, aléluia. Onde, onde, osana. Ele é bom de nos céus, aléluia. 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 Osana. Ele é bom de nos céus, aléluia. Ele é bom de nos céus, aléluia. Ele é bom de nos céus, aléluia. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. I need five people. No, I need ten people. Just to say hallelujah. The two last songs was in French And the first one it says It is good to praise the Lord And the second one It says I will walk I'm walking And I'm going to Canaan And I will get there That's the last one I want to let them continue I just remember That I set a schedule And that's the mistake I made Because I started the schedule The beginning and the end And the end says 9.30 And I was about to say The Holy Spirit is here And the Holy Spirit reminded me But you set the time But tomorrow Have a seat, have a seat God bless you Tomorrow This was just the introduction Tomorrow they will be here Tomorrow it's amazing Tomorrow Attention Who is here Who knows Pastor Steve Long Who has ever Be at Pastor Steve's meeting I see one person Pastor Steve was here last year Pastor Steve Estava aqui Pentecostals Evangelicos Pentecostals Evangelicos We are used to Dynamic Emotional Preachers Pastor Steve Grabbed the microphone He didn't even say He didn't say he was a pastor Although he is a senior pastor He just said My name is Steve I'm glad to be here I like to pray for people If someone is sick Touch where you feel sick And if you can't touch the place Don't worry Believe And say Father in the name of Jesus I pray that healing happens And then he gave me the microphone And I'm done But I like to hear people Who got healed The one who was working At the sounding system Was the first one I'm here And another person says I had a tumor here It's gone And another person says I came here with the headache It's gone And another person says I couldn't lift up my hand Now I can do it Miracles Last night I texted him I said Are you looking forward To Saturday And he replied And said Not only looking forward But the Lord spoke to me And said Miracles Are going to happen Let me tell you If you know someone Who is deeply suffering Please Just invite the person Do not be afraid What if nothing happens Don't even let that Penetrate your mind Tomorrow It's a healing night After worship We start at Four o'clock New covenant Choir will be here A igreja Nova aliança O coral Will be here Please Bring Shape up More French More French songs Come with More French songs With dynamic music Let us move Tomorrow I know you're coming From work You may be tired You didn't have enough time But please I pray Tomorrow The anointing of the Lord Will move you up To the point Your worship Will do miracles Hallelujah Tomorrow At four o'clock We start at four No asking No praying Just worship And Pastor Steve Will be with us I would like to finish Thank you everybody I see more people Who join us At the end If it's the first time To be here May I ask you Please to stand up Please With a privilege To have you As a visitor Please Can somebody Hug those people Please Give them a hug And say You're very welcome 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 to the Family of God Welcome Seja bem-vindo A família de Deus God bless you Thank you for coming Christ for the nations Christ for the nations Assembly of God We have a great Great honor To have you And I give you A personal invitation For tomorrow If you have No other commitment Please Join us At 4 o'clock Tomorrow And Sunday We have Two Congregations And the first Congregation Is in the morning 10 a.m. Which is English And then at 6 p.m. 6 da tarde 6 da noite Português Catch the Fire Worship team Will be here In the morning And this beautiful Team will be here In the night Hallelujah And Pastor Elijah Will be preaching Sunday night Hallelujah If you miss it God bless Let me invite Pastor Wagner Come please Venha And pray Pray for us And dedicate The entire congregation And finish The service tonight Louvado seja O nome do Senhor Praise be The name of the Lord Praise be The name of the Lord Veni sua Ele eterno Praise be The name of the Lord Amen Amém And whoever comes From Rwanda Quem veio da Rwanda Murakazanesa Amen Amen Foi muito bom Estar com vocês Aqui Maravilha Ter vocês Nosso bem Wonderful To have you In our midst Eu fico feliz Por essa unidade I'm so happy With this unity Por essa aliança With this covenant That we have Com nosso querido pastor With our beloved Pastor Elijah Kabong And his entire congregation It's a wonderful church And I'm so happy With all of you That are here It's beautiful So beautiful Oh how good it is How sweet it is That the brothers As igrejas The churches Vivam em união Amém Vamos estar de pé Amém Stand up Nós vamos orar E agradecer Quero agradecer a Deus Pela vida do pastor Amani Pela vida do evangelista Dezeir Evangelista Dezeir Colocando esse trabalho Tão lindo Para esses três dias For these três dias De explosão de louvor Worship Devo benício Pastor Pastor Amani May God bless you Pastor Amani Amém Oh you're getting good Você está indo bem Vamos orar Vamos agradecer a Deus Thank God Paisinho querido No nome do teu filho Amado Jesus Father God In the name of your son Jesus A qual nós servimos Adoramos E vivemos A sua companhia In which we serve And we live And we love your company Te louvamos Pela verdade Vivo Como Deus Tu és E te louvamos Pela tua presença Linda e maravilhosa Neste lugar Preenchendo este lugar E os nossos corações Te convidamos Venha teu reino A todo momento Seja feito A tua vontade Aceita querido Nossa adoração O louvor Da tua igreja O carinho Da tua noiva Que viemos Neste dia Te adorar Te adorar O amado Continua conosco No restante desta noite Desta semana Porque vamos continuar Se assim o Senhor permitir Amanhã Domingo pela manhã E domingo pela noite Aceita nosso carinho Agora te pedimos Amado Santo Leva-nos Para nossos lares Na tua segurança E tua segurança Mostrando Um sono de paz Quando formos dormir E te agradeço Muito obrigado E a graça De nosso Senhor Jesus Cristo E o amor de Deus Comunhão Consolação Do lindo Amado Espírito Santo Seja com a noiva Do Cordeiro Seja com aqueles Que o adoram Veste agora Para todos sempre Quantos recebem Diz amém Dê um aplauso Ao Senhor Agora cumprimenta Teu irmão Muito obrigado Deus abençoe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado Obrigado É Amém Apó Em시고 Amém Principal Para Amém Arx Obrigado.